Uma operação da Polícia Federal desarticulou hoje uma quadrilha que desviou mais de 17 milhões de reais do INSS no Rio Grande do Sul. O esquema criminoso acontecia principalmente em cidades do Vale dos Sinos, através de fraudes no seguro-desemprego. Os policiais federais cumpriram 7 mandados de prisão preventiva, 12 de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a prestar depoimento e 26 de busca e apreensão. O alvo são operadores de um esquema que fraudou o seguro-desemprego em pelo menos 15 milhões e 400 mil reais e a Previdência Social em mais 1 milhão e 600 mil, podendo chegar a 5 milhões. A quadrilha aliciava laranjas que estivessem desempregados há mais de um ano e usavam as carteiras de trabalho para criar empregos falsos em empresas de fachada e encaminhar o pedido de seguro-desemprego. Eles fazem o registro retroativo de um ano, de um ano e meio, conforme o caso, conforme a situação. E aí eles fazem os documentos que são exigidos pela Previdência Social e pelo Ministério do Trabalho para fazer a concessão do seguro-desemprego e imediatamente fazem a rescisão do contrato de trabalho e fazem o requerimento do seguro. Um dos líderes do esquema é da cidade de Sapiranga e foi preso antes por envolvimento com o tráfico de drogas. Funcionários do Cine de pelo menos quatro cidades estariam envolvidos e foram proibidos de ter acesso às agências. A operação teve como alvo cerca de 55 empresas fantasmas, mas são mais de 100 as investigadas.